Carlinhos, vamos ver quem chega em 10 Aqui a disputa é pra ver quem chega em 10 Nada a não ser a melhor ideia Carlinhos, depois eu vou jogar com vocês e vocês levantam Se você é bom, é pra comer calacão Comer errado, depois você ganha Comer errado, é pra comer calacão Não tem ganho pra comer calacão Eu tô esquecendo esses lances Esses lances lots Ai, chamado Você não vê isso, Charlinhos Não sei por que você não vê isso Mas sai que me vê Três, dois, um E vai...